Só recapitulando, as quatro visões proféticas em Daniel, elas são paralelas, como nós já estudamos aqui, elas tratam do mesmo assunto. Deus revelou para o seu profeta Daniel, e através dele também, tudo o que haveria de acontecer de mais importante no mundo, desde os seus dias até a volta de Jesus, especialmente as questões que envolveriam os poderes dominantes. Nós vimos, desde a primeira visão, que foi, na verdade, o sonho do rei Nabucodonosor, depois, na segunda visão que Daniel teve, a terceira e também a quarta, que os poderes que dominariam esse mundo, os reinos, os impérios, começando naquela época com a Babilônia, depois os Medos e Persas, depois os gregos, o Império de Alexandre o Grande, sendo dividido, depois repartido em quatro reinos menores, e, por fim, o Império Romano, Roma Imperial, e depois Roma Religiosa, nós chamamos de Roma Papal, que sucedeu o Império Romano, foi meio que uma continuidade do Império Romano. E, na quarta visão profética, que nós começamos a semana passada, que está relatada lá no Daniel, capítulo 10, nós começamos, e, especialmente, no capítulo 11, que tem o centro, a explicação dessa visão que Daniel recebeu. Lembrando que, em Daniel, capítulo 10, verso 1, o anjo mostrou para Daniel que a visão se tratava de um grande conflito. Na verdade, nós vimos aqui essa expressão, ela significa uma grande guerra, uma guerra prolongada. E é o que nós temos visto, basicamente, no capítulo 11 de Daniel, nós vimos aqui apenas guerras, um reino se sucedendo ao outro, e reinos lutando contra reinos, depois aparece ali, desde o verso 5, o rei do sul e o rei do norte, nós estudamos aqui, a princípio, na época em que o Império Grego era dividido, o reino do norte é o reino dos Seleucidas, e o reino do sul era o reino dos Pitolomeus, ali no Egito. E do verso 5, Daniel 11, verso 5, até o verso 14, a primeira parte, nós encontramos essas lutas entre os Seleucidas e os Pitolomeus. E eles lutavam especialmente pelo domínio da Palestina. Talvez essa seja uma das razões por que eles são chamados aqui na profecia de rei do norte e rei do sul. Porque o rei do sul, então, ficava ali, abaixo da Palestina, e o rei do norte, acima da Palestina. Essa pode ser uma das razões, eu acho que não é a única. Possivelmente, também, rei do sul e rei do norte, pela posição geográfica desses dois reinos. Um estava ao sul do outro e o outro estava ao norte daquele que estava ao sul, logicamente. De qualquer forma, nós estudamos e vimos ali no verso 14, em diante, até o 19, onde nós paramos, que o rei do norte passou a ser, naquela época, então, o Império Romano, Roma Imperial. E ali nós descrevemos algumas das profecias que foram reveladas sobre o Império Romano. E vamos começar, então, hoje, ou vamos continuar a partir do verso 20, onde o rei do norte continua sendo o Império Romano. Vamos ler aqui o texto? Isso. Então, vamos ler aqui o verso 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Daniel 11, capítulo 11, verso 20. Levantar-se-á, depois, em lugar dele, um que fará passar um cobrador de impostos pela terra mais gloriosa do reino. Quem é esse que se levantaria? No último verso anterior, onde paramos a semana passada, nós estávamos falando do Império Romano, e o verso 19 foi justamente a época de Júlio César. Júlio César, no final, ele foi assassinado, como nós vimos, no verso 19, no ano 44 a.C. E o verso 20, então, levantar-se-á, depois dele, ou, em lugar dele, um que fará passar um cobrador de impostos. A minha tradução diz um exator. É um cobrador de impostos, pela terra mais gloriosa. Terra gloriosa, eu já falei para vocês, é uma expressão que sempre na profecia aqui se refere à Palestina, onde ficava Jerusalém. Então, quando que um imperador de Roma fez, de modo assim, marcante, passar pela Palestina, um cobrador de impostos? Foi justamente na época do imperador César Augusto, como nós vemos aqui. O imperador César Augusto é que fez um recenseamento para que todas as pessoas daquela região da Palestina pudessem se registrar novamente no seu local de origem. E esse recenseamento tinha, entre outros objetivos, fazer o levantamento patrimonial das pessoas que viviam ali. Então, era para você registrar onde você tinha nascido, e, por trás disso, estava a questão do patrimônio. Quais eram as suas terras ou as terras e as casas dos seus familiares, dos seus pais, da sua família. e, por trás disso aí, a gente sabe que sempre tem a questão dos impostos. Registrar terras e propriedades para um reino nada mais significa do que ter essa facilidade depois de cobrar os impostos. Seria o IPTU, vamos dizer assim, levantamento das propriedades, das pessoas, dos proprietários, para que depois fosse cobrado o devido IPTU. Então, a profecia se cumpriu mais uma vez. No verso 20, levantar-se-á depois em lugar dele, em lugar de Júlio César, um outro, que foi César Augusto, que passou, então, a cobrar impostos ali na Palestina. E aqui o texto continua, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. A história diz que César Augusto, ele ficou doente no ano 14 d.C. Ele ficou doente e morreu, morreu de doença. Então, foi uma morte meio que natural, uma doença natural, porque, naquela época, a maioria dos governantes morriam ou assassinados ou em batalha, o imperador. E, nesse caso, ele morreu doente. Então, a profecia deu esse destaque. Ele será destruído, mas, sem batalha, sem ira, morreu apenas doente. Eu acho que eu tenho aqui esse slide, onde tem o resumo disso que eu falei. Se nós lermos em Lucas 2, 1 e 2, nós vamos ver que ali está o registro bíblico desse recenseamento. César Augusto foi o imperador que estava no comando do Império Romano, no trono, quando Jesus Cristo nasceu aqui na Terra. Quando ele nasceu da Virgem Maria, era César Augusto quem governava ao Império Romano. E foi na época de Jesus que houve esse recenseamento e é por isso que está registrado aqui na Bíblia. Lucas 2, versos 1 e 2, você pode ver isso aí. É o cumprimento da profecia de Daniel 11, verso 20. Continuando, então, tem mais um detalhe que eu queria mostrar aqui sobre César Augusto. Isso é um detalhe que eu julgo importante. No Império Romano, haviam muitas religiões pagãs e havia um conselho de sacerdotes ou conselho de pontífices, como era chamado. Pontífice é uma palavra em latim que quer dizer fazedor de pontes. Os pagãos acreditavam que os sacerdotes, na verdade, eram aquelas pessoas que ligavam o reino dos deuses ao reino dos homens. E por eles fazerem essa ligação, eles eram chamados de fazedor ou fazedores de pontes. Em latim, pontífices. Então, havia um conselho de pontífices. E nesse conselho, como é comum, quando você tem um grupo, tem que ter um líder, aquele que tem o que é, geralmente, o coordenador. E o líder do conselho de sacerdotes ou conselho de pontífices era chamado de pontífices máximos. Ou seja, era o maior fazedor de pontes. Então, o líder do conselho de pontífices, de sacerdotes pagãos, era o pontífice máximo. Esse era o título que ele recebia. Era, digamos assim, o cargo e a função mais alta dentro da religião pagã romana. Aqui, nessa época, aconteceu uma coisa interessante, porque César Augusto, no ano XIII a.C., ele se autodenominou pontífice máximo, assumindo a responsabilidade de todo o culto romano do Estado. Então, acontece uma coisa interessante. Esse cargo que era estritamente religioso, líder máximo da religião pagã romana, acabou sendo assimilado pelo próprio imperador. Então, o imperador, além de líder máximo político, ele passou a ser o líder máximo da religião romana, a religião pagã. E por que esse detalhe é importante? Porque foi justamente esse título, pontífice máximo, que passou depois para Roma papal. O bispo de Roma, mais tarde, ele haveria de assumir esse título, que, nessa época, já pertencia aos imperadores. Como foi César Augusto o primeiro que recebeu esse título, imperador, que era também pontífice máximo, eu acho que aqui nós encontramos justamente a ligação da história para apresentar o próximo reino, o próximo império que iria governar esse mundo. Eu falei para vocês já que, ao estudar Daniel 11, nós temos que ter isso em mente. Sempre que um império anterior entra em contato com o próximo império, então, aqui na sequência cronológica da profecia, há uma interrupção e aí, logo em seguida, o próximo império passa a governar. Nós vimos isso no verso 2, do verso 2 para o verso 3, justamente quando o rei Lacherches dos Medo-Persas entrou em contato com a Grécia, aí, logo em seguida, no verso 3, a profecia já passa a falar da Grécia. Nós vimos também aqui, no verso 14, quando o Antílco III era o rei do Norte e foi ele que entrou em contato com o Império Romano, o Império Romano é que começou a lidar com ele ali, se relacionar e até lutar com ele, então, em seguida, na metade do verso 14 já aparece Roma Imperial. E agora, aqui no verso 20, nós encontramos um imperador que também assume o título de Pontífice Máximus. E a importância disso é que, a partir do verso 21, nós vamos começar justamente a ver não Roma Imperial, mas nós vamos ver Roma Papal. então, vamos ver o verso 21. O verso 21 diz assim, depois se levantará em seu lugar um desprezível. Eu estou usando essa tradução aqui, eu vou explicar já. A nossa tradução aqui convencional diz, se levantará um homem vil. No original não existe a palavra homem, não existe no original. A tradução seria um ser vil. e esse vil aí, a melhor tradução é desprezível. E por que desprezível? A própria profecia explica ao qual não tinham dado a dignidade real, ou seja, não era da linhagem real, não era alguém que tinha ascendência de trono, ascendência real. E por isso, na profecia, é chamada de ser desprezível. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Ele tomará o reino com intrigas. Essa palavra traduzida por intrigas no original hebraico quer dizer palavras sedutoras, lisonjas. É isso. Então, a profecia diz que no lugar do rei do norte aí, que era César Augusto, mais tarde houve uma interrupção, porque houve vários imperadores romanos, mas a profecia interrompe isso aí e no verso 21 agora começa a apresentar um outro poder. O rei do norte, a partir do verso 21, passa a ser Roma Papal. Roma Papal. O rei do norte passa a ser Roma Papal, que é, na profecia aqui, um desprezível. Por que desprezível? Porque ele não tinha dignidade real, ele não era da linhagem real, não era para assumir o trono. Mas, diz aqui, com palavras lisonjeiras, sedutoras, ele acabou devagarzinho, diz aqui, caladamente, ele assumiu o poder, o poder no mundo. O verso 22. As forças inundantes serão arrasadas diante dele. Essa expressão forças inundantes tem a ver com dilúvio, com grande inundação de água. Essa expressão, dentro da Bíblia, ela sempre se refere a exércitos em batalha. Exércitos em batalha. Então, aqui, o rei do norte, ele iria arrasar ou remover de diante dele exércitos inteiros. Eu acredito, eu coloquei aqui, entre chaves, e eu acho que essa é uma referência às tribos bárbaras, especialmente os bárbaros arianos, que eu já expliquei para vocês. Na época em que o Império Romano estava perdendo o seu poder, as tribos bárbaras invadiram ali e, especialmente, os arianos começaram a dar muito problema. E, para Roma papal assumir o poder no mundo, teve que arrancar três chifres, lembram? Daquela visão que nós estudamos, lá em Daniel 7? Teve que arrancar três chifres arianos Então, eu creio que essas forças inundantes aí, exércitos em batalhas, que o rei do norte removeu, diz aqui, tem a ver com os exércitos das tribos bárbaras. E aqui diz assim, serão quebrantadas ou removidas, como também o príncipe da aliança. Essa expressão príncipe da aliança é uma referência ao próprio Messias, ao próprio Messias. E aqui tem um detalhe interessante. O verso 22, que nós estamos vendo, e o verso 23, em seguida, tem um paralelo muito grande com Daniel 8, 25, que foi a terceira visão profética que nós estudamos. Se você ler Daniel 8, 25, você vai ver que várias expressões que ali se referem à Roma papal aparecem aqui novamente no verso 22, de Daniel 11, e no verso 23. Aqui diz assim, no verso 23, apesar de aliança com ele, de fazerem aliança com ele, usará de engano, engano ou fraude, subirá e se tornará forte com pouca gente. Embora a Igreja Romana não goste que fale sobre isso, e até muitos documentos da Igreja Romana foram alterados ao longo do tempo para não exporem essa questão, mas a Igreja Romana foi pouco a pouco assumindo o poder fazendo isso, fazendo acordos e alianças, mas muitas vezes usando de enganos e fraudes também. Basta nós lermos livros de história para nós analisarmos isso aí. E como eu disse, vou repetir, o verso 22 aqui, 23, tem várias expressões semelhantes ou iguais até Daniel 8, 25, falando sobre o rei Roma Papal. O verso 24 diz assim, olha, continuando, o rei do norte, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens e maquinará os seus projetos contra as fortalezas. Aqui eu coloco aqui, olha, entre colchetes, as cruzadas, mas por certo tempo. Então, esse verso, do verso 24 em diante, do 24 até o 30, nós vamos encontrar a época das cruzadas. Então, olha que aqui nós demos um salto na história, estava falando sobre Roma Papal, algumas coisas que Roma Papal ia fazer para assumir o trono, assumir o governo, inclusive lutar contra alguns exércitos que nós vimos aqui, os arianos, e aí, de repente, nós damos um salto na história. Do verso 24 até o 30, nós estamos falando agora da época das cruzadas, das cruzadas. Então, vamos ler de novo, olha, virá também o rei do norte, falando dele, caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens. Isso aqui se cumpriu exatamente na época das cruzadas. Os lugares mais férteis das províncias, como diz aqui, nós identificamos justamente como aquela região da Síria, Palestina, Oriente Médio, aquela região que vai ali até próximo do Egito, era considerado, sempre foi considerada uma das regiões mais férteis do Oriente Médio. E Roma-Papau, no ano 1096, eles começaram, então, a invadir essa região toda com os exércitos que nós conhecemos depois na história como sendo os cruzados. Eram exércitos, pessoas que eram reunidas ali, não só da França, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, e eles portavam uma cruz nas suas vestes e eles eram enviados lá para essa terra, para essa região, para lutar contra, especialmente, os muçulmanos que habitavam ali aquela região. Eles tinham como objetivo arrancar a terra prometida, especialmente Jerusalém, da mão dos muçulmanos. Então, começou, na época ali, foi em 1096, começou a primeira cruzada. Durou quanto tempo? Durou mais ou menos um período de 150 anos. 150 anos. Nesses 150 anos, teve pelo menos sete cruzadas, que foram guerras que foram travadas ali entre esses soldados, em nome de Roma, papal, contra os muçulmanos. bom, então, no verso, deixa eu ver aqui, aqui é interessante, eu queria, antes de introduzir o verso 25, eu queria mostrar esse mapa para vocês aqui. Na época em que começou as cruzadas, nós tínhamos a seguinte geografia ali no Oriente Médio. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, por causa do que eu vou falar até o final aqui, logo em seguida. Havia dois califados. O que é um califado? É um tipo de um reinado da religião muçulmana. Os muçulmanos, eles misturam também política e religião. e o califa, o califa é o líder máximo do reino muçulmano, é o líder máximo na política e também na religião, é aquele que tem a voz final, a palavra final, na política e na religião. A palavra califa significa sucessor, sucessor, por quê? Eles creem que um califa tem que ser sucessor de quem? Do profeta Maomé. Então, quando eles acham alguém que dizem ser o sucessor de Maomé, eles, então, o elevam ao título de califa e aí formam um reinado. Na época que começou as cruzadas, nós tínhamos dois califados. Um chamava-se califado abácida. E aqui, vocês estão vendo aqui, olha, essa circunferência aqui, em verde, abrangia, o território deles aqui no sul, onde hoje é a Turquia, na Síria, no Líbano, onde hoje é o Líbano, também, aqui chegando próximo até da Terra Santa. E aqui, toda essa região do Iraque, onde hoje é o Iraque, tudinho isso aqui era o califado abácida. Esse califado era de orientação sunita. Vocês sabem que os muçulmanos são divididos, eles acabaram se dividindo entre sunitas e xiitas. e eles são muito inimigos entre si. Um diz que o outro é herege. Então, é uma divisão religiosa dentro da religião muçulmana. Sunitas e xiitas. O califado abácida era de orientação sunita e eles portavam uma bandeira escura, uma bandeira negra. Certo? Já aqui no sul, vocês veem aqui, olha, havia um outro califado, o Fatimida. Esse califado, o centro deles era aqui no Cairo, a capital deles era o Cairo, no Egito, e abrangia toda essa parte do Egito aqui, e nessa época chegava até Jerusalém. Tudo isso aqui pertencia ao califado Fatimida. Eles eram de orientação xiita e eles portavam uma bandeira branca. Então, é interessante vocês gravarem essa informação. O califado Fatimida era xiita e tinha uma bandeira branca. Já o califado abácida, ele era de orientação sunita e tinha uma bandeira negra, preta. Ok? Então, quando começou as cruzadas, era assim que estava a geografia. Durante os 150 anos das cruzadas, os exércitos de Roma, eles lutaram contra esses dois califados aí. Eles lutaram contra os abácidas e também contra os fatímidas, contra os dois. Só que interessante que na nossa Bíblia é mencionado duas batalhas, são mencionadas duas batalhas. Uma está do verso 25 até o 27, que nós vamos estudar agora, do verso 25 ao 27, a primeira batalha. vamos dar uma olhadinha aqui. No verso 25 diz assim, o rei do norte suscitará sua força e o seu ânimo contra quem? Contra o rei do sul. Agora, nós temos que pensar quem é o rei do sul, porque na época das cruzadas, não havia mais a dinastia dos pitolomeus no Egito. O rei do sul, antes, eram os pitolomeus, mas agora, na época das cruzadas, não tem mais pitolomeus no Egito. Certo? Não tem. E aqui, eu vou propor para vocês o seguinte, eu acredito que o rei do sul aqui, a partir do verso 25 do capítulo 11, passa a ser o califado abácida, o califado abácida. Só lembrando vocês, que o califado abácida, a princípio, tomava essa região aqui, a princípio. Depois, mais tarde, eles acabaram conquistando essa parte aqui também de baixo. E aí, toda essa parte aqui estava sob a bandeira abácida. Mas, a princípio, era assim. Então, voltando lá, no próximo slide, isso, aqui, o verso 25 que eu li, o rei do norte suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Eu creio que é o califado abácida, a frente de grande exército. O rei do sul, no caso, os abácidas, sairá a batalha. Qual batalha é essa? Olha, eu comprei um livro só para estudar melhor essa época das cruzadas. Eu vou mostrar para vocês aqui, acho que está na próxima tela, depois eu volto aqui. Esse livro aqui, escrito por um historiador árabe. As cruzadas vistas pelos árabes. Esse livro é interessante. As cruzadas vistas pelos árabes. Eu li atentamente esse livro para ver tudo o que aconteceu na época das cruzadas. E eu consegui identificar aqui na profecia essa primeira batalha que está no verso 25. Diz que o rei do norte ia sair com grande ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. E o rei do sul sairia à batalha também com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, disse o verso 25. O verso 25 lá. Aqui, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. E no verso 26, continua, os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele, falando o rei do sul, será arrasado, e muitos cairão traspassados. Então, vamos ver aqui o verso 25 e 26. Lendo aquele livro que eu mostrei para vocês, As Cruzadas Vistas Pelos Árabes, me chamou a atenção, na primeira cruzada que teve, na época da primeira cruzada, uma batalha em especial, que foi uma das primeiras. Uma das primeiras. Os exércitos cruzados saíram lá da região ali da Europa e foram atravessando toda ali a entrada da Ásia, onde hoje é a Turquia, e ganharam uma cidade, ganharam outra cidade, ganharam uma terceira cidade. De repente, eles chegaram de fronte de uma fortaleza, uma cidade que parecia intransponível. Essa cidade se chamava Antioquia. Antioquia. Onde... Essa cidade existe até hoje, só que hoje ela está no território da Turquia e ela se chama... Acho que é Antárquia. Acho que é Antárquia, se não me engano. É esse o nome que ela leva hoje. Mas, na época, se chamava Antioquia, a grande Antioquia que todos nós conhecemos. Essa cidade tinha muros muito altos e ela ficava de um lado do rio, portanto, tinha um rio ali e havia uma montanha e os muros muito altos da cidade. Do outro lado, havia também uma montanha muito íngreme, de maneira que era muito difícil de conquistar essa cidade. E os soldados cruzados, quando eles chegaram ali, eles demoraram 200 dias. Quanto que são 200 dias aí? Dá quantos aí? Dá mais de... Seis meses. Dá mais de seis meses. Eles levaram 200 dias para conseguir entrar nessa cidade. E sabe como que eles conseguiram entrar nessa cidade? só porque uma pessoa de lá de dentro é que abriu uma brecha para eles entrarem. E aqui eu achei interessante. Eu consegui encaixar essa batalha, especialmente aqui nos versos 25 e 26. A história diz assim, que quando os cruzados chegaram ali, eles ficaram muito tempo cercando a cidade. E ali eles passaram o inverno, passaram o frio ali, mas eles continuaram. Começaram a passar fome, alguns soldados morreram ali. Enquanto isso, o rei ali da cidade de Antioquia, ele estava, sim, com medo, mas, por enquanto, seguro lá dentro, com as suas pessoas ali, com os seus habitantes ali de Antioquia. E ele mandou uma mensagem lá para a capital dos Abássidas, que ficava em Mossul, onde hoje é o Iraque. E o rei de Mossul resolveu reunir um exército de 30 mil homens e foi em direção à Antioquia para dar assistência ao rei da Antioquia, para ajudá-lo. Só que, no meio do caminho, ele acabou se desviando para uma outra batalha, perdeu tempo, e, quando ele estava chegando na Antioquia, já tinha passado os 200 dias de cerco da cidade, aconteceu uma coisa interessante. Lá dentro de Antioquia havia um homem chamado Firuz, um árabe que morava dentro de Antioquia. Esse árabe, ele era muito próximo do rei, só que o rei tinha brigado com ele por causa de uma questão econômica ali e tinha expulso ele do palácio. E aí vocês já sabem o que acontece. A pessoa, para se vingar do rei, o que ele fez? Ele cuidava de uma torre, uma das torres lá de Antioquia, ele era o responsável. Então, o que ele fez? Ele fez um acordo com os soldados cruzados e ele disse que ele ia permitir, ia fazer uma abertura ali na janela, ia permitir os soldados entrarem por ali, se, em troca, os soldados, obviamente, o livrassem ali, ele e a sua família. Então, foi isso que aconteceu. Esse livro que eu li, As Cruzadas Vistas Pelos Árabes, conta muitos detalhes dessa história. Estou resumindo aqui para vocês. Então, olha que interessante, foi por causa disso que os soldados cruzados entraram em Antioquia e aí venceram a batalha. Quando os 30 mil homens de Mossul chegaram para ajudar, já era tarde demais, mas, mesmo assim, houve um confronto depois. Só que, nesse confronto, os cruzados acabaram levando a melhor e, mesmo 30 mil homens ali dos muçulmanos desse califado abássida não foram suficientes e os cruzados acabaram ganhando essa batalha. Eu creio, para mim, está muito claro que essa batalha está representada aqui nos versos 25 e 26, por tudo o que aconteceu. Notem que, no verso 26, olha o que a profecia diz, os que comerem os seus manjares, ou seja, uma pessoa que é muito próxima, que era muito próxima do rei ali de Antioquia, uma pessoa muito íntima dele. Ele acabou, eu coloquei o nome dele aqui, Firuz, o destruirão, acabou traindo ele. E o exército do rei do sul acabou sendo arrasado e muitos cairão traspassados. Eu creio que nós podemos encaixar dessa forma aqui a profecia. E essa batalha de Antioquia foi a batalha mais importante da primeira cruzada, porque ela levou 200 dias, teve uma batalha muito grande contra 30 mil soldados que vieram ajudar, vieram ajudar ali os muçulmanos e, no final, eles acabaram perdendo a batalha. Lembrando que eles eram do califado Abássida. Vamos continuar no verso 27. 27. Diz assim, também estes dois reis, quer dizer, o rei do norte e o rei do sul, o rei do norte, Roma Papal, o rei do sul, o califado Abássida. Esses dois reis se empenharão em fazer o mal e, a uma só mesa, falarão o quê? Mentiras. Olha, que detalhe interessante, eles iam sentar para tentar negociar a própria mesa e falarão mentiras um para o outro. Porém, isso não prosperará porque o fim virá no tempo determinado. Ao que se refere esse verso 27? Eu achei interessante nesse livro aqui também uma passagem, um texto, referente à terceira cruzada. Aqui está a primeira cruzada que eu mencionei para vocês, tem até a data, foi no dia 3 de junho de 1098, quando a Antioquia foi tomada pelos cruzados, depois de 200 dias de cerco. Um detalhe para vocês saberem que eu não sabia, esse livro que eu li, As Cruzadas Vistas Pelos Árabes, diz que, na verdade, os muçulmanos nunca chamaram os cruzados de cruzados. Na verdade, eles se referiam aos exércitos de Roma como frange, frange, os franges. Por quê? Porque, para os muçulmanos, todos os que vinham lutar em nome de Roma eram, eles consideravam como sendo os francos, ou seja, os povos da França. Então, eles chamavam de franges. Não importa se a pessoa era da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, vinha lutar em nome de Roma, eles chamavam de franges. Os franges estão chegando. Eram os francos. Por quê? Porque a França, conhecidamente, sempre foi a favor de Roma. Aliás, tem um título para a França que diz que França, a França é a filha mais velha de Roma. Porque o primeiro rei da França, que fundou a França, o rei Clóvis, ele se tornou católico romano e colocou toda a França debaixo da jurisdição de Roma e empenhou todos os seus soldados para batalhar em favor de Roma. Então, por isso surgiu essa ideia, que a França é a filha mais velha de Roma. E aí, os árabes chamavam, todo mundo que vinha lutando em nome de Roma, chamava de frange, que eram os francos, como eles falavam em árabe. E aí, então, agora, a aplicação do verso que nós lemos aqui, 27, ocorreu na Terceira Cruzada. É um dos exemplos que eu uso para falar sobre isso. Na Terceira Cruzada, o líder dos cruzados foi o rei conhecido Ricardo Coração de Leão. Ele era o rei da Inglaterra. Um homem alto, muito conhecido, muito temido. Ele juntou todos os exércitos e foi lá para a Terra Santa lutar contra os muçulmanos. Mas a história diz o seguinte, que ele tentou marcar o encontro com o general das tropas muçulmanas, que, nessa época, já era o famoso Salahadim. Vocês já ouviram, acho que já assistiram filmes e já ouviram falar sobre isso. O grande general dos árabes muçulmanos, Salahadim. Em português, nós falamos Saladino. E ele era o líder ali. Então, Ricardo Coração de Leão tentou marcar o encontro com ele. Ele queria conversar com ele para negociar. E Salahadim autoriza o seu irmão a encontrar-se com o rei Ricardo I, Coração de Leão. E aí, então, o livro que eu apresentei para vocês diz assim, os contatos prosseguem, mas sem grandes resultados. Bahadim, que era o secretário particular de Salahadim, ele explica a situação dessa forma. A intenção dos frange, ou seja, dos cruzados, enviando-nos mensageiros, era, sobretudo, conhecer nossos pontos fortes e nossas fraquezas. Nós mesmos, ao recebê-los, tínhamos exatamente os mesmos propósitos. Então, olha que interessante. Ele diz assim, que o Ricardo, Coração de Leão, queria se encontrar com o Salahadim, mas, na verdade, eles queriam mesmo sondar um ao outro, examinar ali quais eram os pontos fortes e fracos. Então, aqui está um exemplo que pode se cumprir a profecia aqui, o verso 27 que nós acabamos de ler, quando diz que esses dois reis, nessa época das cruzadas, eles iam se empenhar até sentar-se à própria mesa, mas falariam mentiras um para o outro, tentando enganar um ao outro. Ok? Aí chegamos no verso 28, diz assim, então, o rei do norte tornará para sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprover e tornará para sua terra. Esse detalhe aqui é muito importante na história. Qualquer livro que você ler sobre a época das cruzadas, que você lê, que você for estudar sobre quais as consequências das cruzadas, o que aconteceu no mundo depois das cruzadas, vocês vão ver uma conclusão que todos os historiadores colocam. Eles dizem que, como consequência das cruzadas, daquelas batalhas, várias cidades da Europa se tornaram muito ricas, porque os cruzados iam até a Palestina, aquela região toda lá, e eles ganhavam a batalha e traziam despojos, traziam riquezas, e muitos comerciantes ali da Itália, da França, da Inglaterra, ficaram muito ricos por causa das cruzadas. E a Bíblia diz que isso ia acontecer, olha, aqui, o rei do norte tornará para sua terra com grande riqueza. E foi isso que aconteceu. E aí nós chegamos no verso 29 e 30. Nesses dois versos, vem mencionando mais uma batalha das cruzadas. E aqui um detalhe importante. Essa batalha que é mencionada aqui foi no ano 1250, foi no fim das cruzadas, já estava na sétima cruzada. E nessa época, por isso que foi importante eu mostrar para vocês, naquela época, quando começou, ou começou aqui as cruzadas, havia dois califados. Mas no meio, no meio desse período aqui, antes de acabar, o califado Fatimida, ele foi destruído. Os xiítas sumiram do mapa aqui. Por quê? Porque surgiu justamente o general ali que eu mencionei, o Salahadim, ele era sunita, ele reuniu um grande exército dos sunitas e ele derrotou todos os xiítas aqui. Ele derrotou aqui em Jerusalém, aqui nas cidades que havia, em Gaza, Damieta, Alexandria, Cairo, todas essas cidades que, do califado Fatimida, ele ganhou todas. Então, no final das cruzadas, o que nós temos? Nós temos um mapa diferente. No final das cruzadas, olha, está aqui, toda essa região aqui, incluindo aqui toda ela, aqui para cima do mapa, pertencia à dinastia do Salahadim, que era sunita. Ele destruiu o califado Fatimida no ano 1171 d.C. E ele continuou ligado ao califado Abássida, porque ele era sunita. Então, ele se uniu a todos os sunitas aqui. Então, a última batalha que nós vamos mencionar aqui, no verso 29 e 30, é uma batalha que encontra essa geografia diferente. Não tinha mais o califado xiita ali, não tinha mais xiitas, só tinha sunitas. Então, essa batalha ocorreu quando? Aqui, olha, no tempo determinado, o rei do norte tornará a avançar contra o sul. Então, eu coloco aqui de novo, o califado Abássida. Mas não será nesta última vez, agora, a batalha do Egito, em 1250, como foi na primeira, na primeira vez, que foi aquela mencionada lá em cima, no verso 25 e 26, que foi no ano 1098, lá em Antioquia. Por quê? Diz aqui o verso 30. Porque virão contra ele, contra o rei do norte, navios de Kitim. Essa expressão Kitim aqui, ela se refere às costas do Mediterrâneo. Tudo que havia ali nas costas do Mediterrâneo, alguns tentam localizar especificamente na ilha de Chipre, essa expressão aqui de Kitim. Eu coloquei aqui como sendo as costas do Mediterrâneo. Então, virão navios dessa região contra ele e lhe causarão tristeza, ele voltará para a sua terra e se indignará contra a Santa Aliança. a partir daí começa a Inquisição e fará o que lhe aprover e, tendo voltado, atenderá aos que estiverem desamparados à Santa Aliança. Então, está aqui essa batalha, a última que é mencionada aqui, está aqui, olha. Foi em março de 1250, foi na Sétima Cruzada, quem era o líder dos cruzados era da França, Luiz IX, ele invadiu o Cairo, só que ele foi surpreendido por muitos navios ali das regiões costeiras do Mediterrâneo, os quais ocasionaram uma severa derrota aos cruzados. Então, resumindo, do verso 24 até o 30, nós temos a época das cruzadas. no verso 25 e 26, tem a primeira batalha que é mencionada aqui, eu identifico essa batalha como sendo da Antioquia, que foi contra os abácidas, o califado abácida. Agora, no verso 29 e 30, tem a última batalha que é mencionada aqui, que já é na Sétima Cruzada, lá no final. Aqui, nessa batalha, os cruzados perderam, os exércitos de Roma perderam, levaram uma surra, como diz. e o Luís IX voltou correndo para suas terras com uma derrota terrível. Os muçulmanos ganharam. E aqui, nessa época, vou repetir, era a dinastia de Salah Adin, ele já tinha morrido, mas os seus sucessores estavam ali, e eles estavam ligados ao califado abácida. Eles eram sunitas. Certo? Muito bem. Esse detalhe é importante para nós entendermos agora o final da profecia. Do verso 31 até o 39, nós encontramos aqui várias referências ao rei do norte, Roma Papal, mas aqui é como se fizesse um parênteses, a profecia abrisse um parênteses. Parênteses, por quê? Porque agora não vai falar de guerras mais, do verso 31 até o 39, vai falar sobre alguns aspectos espirituais do rei do norte. E esses aspectos espirituais combinam muito com o que nós estudamos na terceira visão, lá em Daniel 8, na terceira visão, tudo o que o rei do norte ia fazer, Roma Papal. Por exemplo, vejam aí o verso 31, olha o que que diz o verso 31, diz assim, dele, do rei do norte, que é Roma Papal, sairão forças que profanarão o quê? O santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. Olha a palavra, lembra da palavra tamid, que eu expliquei para vocês? Lá em Daniel 8, falava que o chifre pequeno, Roma Papal, ia tirar o tamid do príncipe dos exércitos, o sacrifício diário, a intercessão, o poder de intercessão de Jesus, usando aqui o verbo que o Jean usou naquele dia, ia confiscar o poder de Jesus de perdoar pecados e de interceder pelo seu povo. O poder de Roma, Papal fez isso, e nós vimos como. Aqui é mencionado novamente o verso 31, para não deixar dúvida de que o rei do norte aqui está falando de Roma Papal, acrescenta todos esses detalhes de novo. Eu não vou tomar muito tempo com isso, porque nós já estudamos lá em Daniel 8, e tudo que está aqui do verso 31 até 39 tem a ver com essas questões espirituais, ações espirituais que o rei do norte ia fazer, que Roma Papal ia fazer. eu mencionaria aqui, talvez, o verso 30, aqui, o verso 37, olha que interessante, falando do rei do norte, não terá respeito aos deuses de seus pais e nem ao desejo de mulheres e nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Olha essa expressão aqui que interessante, o rei do norte o papado não teria respeito nem ao desejo de mulheres. Digam aí, mulheres, vocês que estão aqui, qual é o maior desejo de uma mulher? Opa, pode ser, quem vai falar primeiro? Qual é o maior desejo de uma mulher? Casamento, exatamente, formar família, vamos dizer assim, envolve filhos também, mas formar família. Aqui, a profecia diz que o rei do norte não ia nem respeitar essa questão, em que sentido? Nessa questão de manter o celibato, o celibato dos sacerdotes romanos até hoje, eles insistem nisso, em que os sacerdotes têm que ser celibatários, ou seja, eles não podem se casar. Então, nesse aspecto, Roma papal não respeita nem mesmo o desejo das mulheres. Então, olha aqui, para deixar claro o que está falando, o rei do norte aqui é Roma papal, não tem dúvida nenhuma. Certo? chegamos no verso 29, 39, quer dizer, ok? E aí, agora eu quero analisar com vocês aqui, o verso 40 em diante, que é a parte final. Agora, respira fundo, porque, do verso 40, 45, nós cremos que ainda não se cumpriu na história. Nós estamos exatamente nesse ponto da história. tudo o que Daniel viu em visão no livro inteiro já se cumpriu. Tudo. Só falta a volta de Jesus, é claro. Mas tudo o resto já se cumpriu. O que ainda não se cumpriu, eu acredito que está aqui, do verso 40, 45, que é o encerramento, não se cumpriu ainda. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Diz assim, no tempo do fim, qual é o tempo do fim? Quando começou o fim, tempo do fim? 1798, quando, justamente, Roma Papal perdeu o seu poder temporal. Sofreu um golpe mortal ali, nas tropas de Napoleão, e eles perderam o poder. Então, ali começa, de acordo com a profecia bíblica, o tempo do fim. Então, o verso 40 tem que ser depois de 1798. Agora, o detalhe é esse, tem que ser depois quando? Não sei, nós temos que localizar. pode ser logo após, ou pode ser agora ainda, porque nós estamos no tempo do fim. O tempo do fim vai até a volta de Jesus. Então, até antes da volta de Jesus, pode-se cumprir isso aqui. Então, eu vou falar para vocês aqui. O rei do sul, e aí eu coloquei uma interrogação aqui. quem é o rei do sul agora? Eu já vou dar uma ideia para vocês. Lutará com ele, lutará com o rei do norte. O rei do norte continua sendo Roma Papal, porque vai até o fim, até a volta de Jesus. Roma Papal. Ok? Então, quem é que vai lutar com o rei do norte? E aí, por causa disso, o rei do norte arremeterá contra ele, contra o rei do sul, com cavalos, cavaleiros, e com muitos navios. entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, quem pode ser aqui? Olha, eu vou falar para vocês. A linguagem de Daniel 11, para mim, ela é sempre literal. Ou ela é mais literal do que simbólica. Eu sei que tem alguns estudiosos que colocam aqui, do verso 40 em diante, eles acreditam que o rei do sul é o ateísmo, e o rei do norte é o cristianismo. Mas é o seguinte, eu não acredito nessa interpretação, porque essa interpretação, ela foge um pouco do capítulo aqui. É como se, até o verso 39, nós interpretássemos tudo literalmente e, a partir do verso 40 em diante, a gente colocasse um pouco assim de simbolismo ou de espiritualizando um pouco o texto. Eu acredito que nós não temos dificuldade em analisar o verso 40, 45 de forma literal. Veja, por exemplo, a linguagem aqui. Aqui diz assim que o rei do sul primeiro vai fazer um ataque ao rei do norte. E depois o rei do norte, por causa disso, vai fazer o quê? Arremeterá contra o rei do sul com carros, cavaleiros e com muitos navios. Como é que você pode aplicar isso aqui? Olha, carros, cavaleiros e muitos navios de forma espiritual e não literal. Existem carros, navios e cavaleiros espirituais? Não existe. Tem que ser literal. Não é verdade? E agora eu vou mostrar para vocês um texto de Ellen White. Até agora, a gente só viu a Bíblia. Bíblia, versículo por versículo. Ellen White fala muito pouco de Daniel 11. Deus revelou muito pouco para ela, propositadamente, com certeza. Mas, dos poucos textos que ela diz, todos apontam para uma mesma direção. E eu vou mostrar o texto aqui que Ellen White deixou escrito. Antes, porém, deixa eu falar para vocês aqui, esse detalhe. Fala que o rei do sul lutará com ele, com o rei do norte. Esse verbo lutar aqui é o verbo hebraico nagar. Nagar, a tradução dele é essa aqui, chifrar, arremeter, ferir e lutar. Então, foi colocado como lutar. Mas, lembre-se que pode ser o quê? Chifrar, arremeter. Então, diz que o rei do sul vai chifrar o rei do norte, vai arremeter contra ele, vai feri-lo ou vai lutar contra ele. Ok? Então, isso aqui, para mim, é bem literal. É o que os animais fazem. Chifrar, arremeter. É o verbo que em hebraico é usado só para os animais. Ok? Então, o texto de Ellen White está aqui. É esse texto, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. Olha o que ela diz, preste atenção. O mundo está agitado pelo quê? Espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento o quê? Completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Esse texto aqui, ao analisarmos esse texto, você acha que esse texto está dizendo que Daniel 11 é mais literal? O final de Daniel 11 é mais literal? Ou é mais simbólico? Aqui, olha só o que ela coloca nesse texto. Ela fala sobre o espírito de guerra que está nesse mundo. E aqui eu lembro que em Daniel 10.1, nós lemos logo no começo aqui, Daniel 10.1, Daniel teve essa quarta visão e o anjo já mostrou para ele que essa quarta visão era de uma guerra o quê? Uma guerra prolongada. Ou seja, é até o final. Portanto, o final de Daniel 11, eu creio que tem a ver com guerra também. Não muda. E é por isso que ela diz assim, espírito de guerra, e ela coloca a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Bom, mas se nós temos essa questão aqui na Bíblia, e eu acho que aqui a questão é bem literal, quem é o rei do sul, então, que vai atacar o rei do norte? Então, lembrem vocês, a última vez que apareceu o rei do sul aqui foi na época das cruzadas. E eu deixei bem claro para você que as duas batalhas mencionadas aqui na Bíblia, do rei do norte contra o rei do sul, na época das cruzadas, foi contra o califado o quê? Abássida. Correto? Eles eram de orientação o quê? Sunita. E eles tinham uma bandeira o quê? Preta. Bom, não é que três anos atrás surgiu um califado no mundo, novamente, no mundo muçulmano, um califado autoproclamado, eles se autoproclamaram, acharam lá um califa que diz que é descendente lá de Maomé, e eles montaram um califado. Falaram, olha, é o seguinte, agora, a partir de agora, nós temos um califado e nós vamos conquistar o mundo todo por bem ou por mal. E não é que eles têm uma bandeira negra também? E eu achei curioso isso, e eu fui estudar um pouco isso. por isso eu comprei um outro livro que fala sobre esse grupo. Quem é o Estado Islâmico? É o nome do livro. Sunitas, claro, sem dúvida. E aqui, nesse livro, na página 33, diz assim, autoproclamando-se califa, no dia 26 de junho de 2014, al-Baghdadi, que é o nome do califa, garante ser da tribo de Maomé. Ele evoca quem? Quem que ele está evocando? O califado o quê? A base da cidade de Raqqa, da época das cruzadas. Ou seja, ele fundou o califado dele e inspirado em qual califado? A base da época das cruzadas. E por isso o quê? A bandeira negra dos jihadistas evoca o quê? O estandarte negro da onde? Da conquista islâmica. Da época das cruzadas. Então, olha que interessante. O califado Abá, o Estado Islâmico que existe hoje, esse pessoal aí bem radical, e aqui deixar bem claro para vocês que nós não apoiamos nada do que eles fazem. Fique bem claro isso. Não apoiamos nenhum tipo de ataque terrorista, mas eles estão usando ataques terroristas para conquistar o mundo. Vocês estão vendo aí. Notícia após notícia. Já há três anos que eles surgiram e há três anos que isso tem acontecido no mundo. Eles surgiram inspirados no califado Abácida. Eles são sunitas. E eles têm a bandeira negra também. Então, olha que interessante. A última vez que aparece o rei do sul aqui na profecia de Daniel 11 tinha a ver com o califado Abácida. Agora, quando volta o rei do sul em cena, no verso 40, diz que o rei do sul, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é o quê? Atacar o rei do norte. Será possível que isso pode acontecer? Por acaso, o Estado Islâmico já falou ou tem pretensão de atacar Roma? Por incrível que pareça, essa pretensão existe. Depois que surgiu o Estado Islâmico, eles deram o nome, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Esse é o nome completo. Do Iraque e do Levante. E aí eu fui procurar saber o que é Levante, porque eu não sabia. E o Levante, eu descobri que é essa região aqui que está circundada aqui, olha, todo o Oriente Médio ali, justamente o sul da Turquia, a região da Síria, do Líbano, a Palestina, Jerusalém, até aqui, essa parte do Egito aqui. Tudo isso aqui é chamado de Levante. É conhecido como Levante. Então, o Estado Islâmico, eles colocaram a capital deles em Mossul, no Iraque, mas estenderam ali para a Síria, conquistaram boa parte da Síria e um monte de lugar. Hoje eles têm também uma... também ali no sul do Egito, ali, olha, no Sinai, eles têm ali também tropas ali. bom, em 2015, surgiu essa revista aqui, essa aqui é a quarta revista, quarta edição da revista da BIC. Da BIC é a revista do Estado Islâmico. Ela está na internet, em árabe e inglês. E eu acabei encontrando essa revista, dei uma olhada nela, na quarta edição. Na capa dela aparece uma foto justamente do Vaticano. E lá em cima do obelisco, o que vocês veem? A bandeira negra do Estado Islâmico. O título da capa, A Cruzada que Falhou. Olha só, olha a palavra, A Cruzada que Falhou. Por que isso aí? Provavelmente, uma referência à fala do então presidente americano, George Bush. Depois do 11 de setembro, que caíram as torres lá em Nova York, o George Bush era o presidente americano na época, ele foi logo à televisão e falou em público, ele disse, nós temos que promover uma cruzada contra os muçulmanos. Essa foi a fala dele. Eu acredito que essa... Essa expressão aqui tem a ver com isso. A Cruzada que Falhou. Dentro dessa revista, tem uma foto aérea do Vaticano, como vocês podem ver aqui, e tem uma legenda aqui embaixo. Vocês não estão conseguindo ver, mas eu vou ler aqui. Nós conquistaremos a sua Roma. Uma foto aérea da Praça de São Pedro, do Vaticano. Nós conquistaremos sua Roma. Então, eles colocaram essa intenção na revista. No ano seguinte, já teve um ataque a uma igreja católica lá na França, que foi o ano passado, vocês lembram disso. Na época, o Papa Francisco se pronunciou dizendo que o mundo está em guerra após o ataque à igreja de autoria do ISIS. Aqui diz ISIS, mas é o Estado Islâmico, é uma sigla pela qual eles são conhecidos. Então, eles já atacaram uma igreja católica. Depois, aqui, olha, encurralados na Síria e no Iraque, o Estado Islâmico se volta agora contra os cristãos do Egito, que foi o que aconteceu no começo desse ano. Vocês lembram? Teve alguns ataques terroristas no Egito. Eles se estabeleceram ali na Península do Sinai e eles reivindicaram esse ataque ali no Egito. E qual é a razão de eles atacarem o Egito? Então, diz que eles estavam sendo pressionados no Iraque e na Síria. Então, eles realizaram ataques espetaculares em outras partes, incluindo no Egito, para reforçar a imagem deles e ajudar a recrutar novos soldados. Nessa época, o Papa Francisco estava para fazer uma visita ao Egito, que foi agora no mês de abril, vocês lembram? E aí surgiu essa manchete no site do jornal Estado de São Paulo. O Estado Islâmico tentará matar o Papa Francisco aonde? No Egito, no final de abril. Quando eu vi essa manchete, eu fiquei assim, uau! Eu estava orando até pelo Papa, vou ser sincero para vocês, porque eu não espero que ninguém ataque ninguém. Mas, se realmente for cumprir a profecia, isso vai acontecer de qualquer maneira. O Vaticano vai ser atacado, não sei como. O rei do Sul, diz a Bíblia, atacará o rei do Norte. E, a partir daí, vai começar uma guerra ali no Oriente Médio. Não aconteceu nada, o Papa foi ao Egito, voltou, mas as ameaças continuam. Vocês viram que, há pouco tempo atrás, há poucas semanas, teve aquele outro ataque lá em Barcelona, do Estado Islâmico, e, quando passou esse ataque, acho que um ou dois dias depois, já apareceu a notícia na internet. Olha, o Estado Islâmico sugere a Itália, como sendo o próximo alvo de atentados terroristas. E eles explicam por que eles vão escolher a Itália. Diz aqui, eles querem a Itália porque é um dos países que simbolizam o cristianismo. E, aqui embaixo, diz assim, porque abriga também o Vaticano, que é o centro da Igreja Católica. Então, eles estão anunciando que o próximo alvo vai ser Roma. Se vai acontecer isso mesmo ou não, a gente não sabe, tem que esperar para ver. Mas as coisas estão caminhando para isso. Já está há algum tempo assim. Então, eu acredito que esse vai ser um momento crucial na história desse mundo. Imagine vocês aqui comigo se realmente o Estado Islâmico atacar o Vaticano, um ataque terrorista lá. Imagine o que pode acontecer nesse mundo. Qual vai ser a reação do mundo inteiro? A Bíblia diz assim, no verso 42, 41, quer dizer, diz assim, olha... Aliás, aqui no verso 40, já tinha dito o que ia acontecer. Quando o rei do norte for atacado, ele arremeterá contra o rei do sul com carros, cavaleiros e muitos navios. Alguém pergunta assim, mas, pastor, o Vaticano não tem exército. Como é que vai cumprir essa profecia aí? Lembrem vocês uma coisa. Eu contei aqui. Nós estudamos Daniel, todas as profecias. Quando foi naquela época da segunda visão, Daniel 7, lá dizia que o chifre pequeno ia arrancar... Quantos chifres? Três. As três tribos bárbaras. Naquela época, Roma, papal, não tinha exército também. Mas a profecia diz que foram eles que arrancaram. Por que a profecia diz isso? Porque eles influenciaram por trás dos bastidores o Império Romano. E o Império Romano mandou as tropas lá para destruir as tribos arianas. Foi assim que aconteceu. Portanto, aqui em Daniel 11, pode acontecer novamente. O Vaticano sendo atacado, eles podem influenciar quem aqui para atacar? Quem que pode atacar em nome de Roma? Estados Unidos e a OTAN. Os Estados Unidos e a OTAN. Eles podem atacar ali, com certeza, em nome de Roma. Sem dúvida. Eles vão assumir isso. Aí, sim, a profecia pode se cumprir. Olha aqui. O rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e passará. E agora, vamos terminar aqui. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa. O que é terra gloriosa mesmo? Palestina, onde está Jerusalém. Ali diz que o rei do norte vai entrar ali. Edom e Moab, eu acredito que hoje tem a ver com a Jordânia. É onde hoje é o país chamado Jordânia. Então, esses vão escapar. Há uma lógica aqui, vocês sabem, a Jordânia é aliado dos Estados Unidos até hoje. Então, há uma lógica aqui. Se eles entrarem lá para destruir muitas coisas, eles vão poupar a Jordânia. Eu acho que é isso que está dizendo aqui. E também as primícias dos filhos de Amon. Verso 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Olha, vai entrar até no Egito, diz a Bíblia. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, então tem a ver com a Líbia, e os cuchitas. A tradução aqui, eu coloquei cuchitas, que é o original. Na nossa tradução diz aqui, etíopes. Mas a melhor tradução é cuchitas. Os cuchitas é onde hoje é o Sudão. Então, os líbios, a Líbia e os cuchitas, o Sudão, a eles se submeterão. De alguma maneira, eles estarão envolvidos aí. 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, então, aqui eu coloco, aqui, as duas potências regionais ali. No extremo Oriente, quem é a potência? É a China. E no extremo Norte, quem é? A Rússia. Então, por causa da China e da Rússia, o rei do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. E aqui o verso 45. O rei do Norte armará suas tendas palacianas. Olha que interessante. Ou seja, o trono papal. Entre os mares. Aqui é uma referência a Jerusalém. Contra o glorioso e o monte santo. Mas chegará o seu fim e não haverá quem socorra. Então, o que acontecerá aqui? Eu creio que é isso que a profecia está dizendo. Por causa dessa guerra regional que vai haver ali, uma guerra grande, infelizmente, haverá muitas mortes ali. Das cinzas vai surgir uma questão. Roma vai transferir o seu trono para Jerusalém. E eles vão querer governar o mundo a partir de Jerusalém. Porque esse sempre foi o sonho de Roma. Governar o mundo a partir de Jerusalém. E a profecia diz que isso vai acontecer justamente nesse ponto aqui. Depois que houver esse confronto militar ali no Oriente Médio, como resultado disso, eu creio que, por causa das cinzas e de toda a destruição que houver, Roma vai sugerir de transferir o seu trono para lá para poder governar o mundo a partir de Jerusalém. É o verso 45. Ok? Bom, o que acontecerá depois que Roma transferir o seu trono para Jerusalém? Aí vem o capítulo 12, verso 1. Diz assim, Nesse tempo, o que vai acontecer? Se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Essa referência aqui a Miguel, Miguel é o nome de Jesus. Diz assim, se levantará Miguel. Essa expressão tem a ver com o fechamento da porta da graça. Se levantar Miguel, quer dizer, ele vai deixar de interceder pelo mundo. Então, isso é o fechamento da porta da graça. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. A sequência profética é essa. Notem no capítulo 12, verso 1, que diz assim, Nesse tempo se levantará Miguel. Que tempo é esse? É o do verso anterior. Depois que acontecer esse confronto todo lá do final do rei do norte e do sul, e aí Roma vai transferir o seu trono para Jerusalém, nesse tempo se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E terminando a nossa visão, a visão vai até o verso 3 aqui, no capítulo 12. Aí encerra. O que vai acontecer? Diz o verso 2. 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está falando das duas ressurreições aqui. A volta de Jesus, lógico. Primeira ressurreição, os que vão para o céu, e depois de mil anos, a outra ressurreição daqueles que vão morrer eternamente. Então, aí termina a visão de Daniel. Notem que a visão de Daniel foi muito longa, começou nos seus dias e vai até a época da ressurreição dos mortos. Ok? O texto final aqui, eu quero deixar esse texto aqui para que a gente não saia daqui com medo. Alguns ficam preocupados. Nossa, vai acontecer tudo isso? Vejam bem. Em meio ao tempo de angústia que está por vir, angústia qual nunca houve, desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não poderá destruir, pois anjos magníficos em poder o protegerão. Amém? Irmãos, é o seguinte, eu termino aqui essa série e eu digo para vocês, tudo o que foi revelado através de Daniel já se cumpriu. Eu creio que só falta do verso 40 ao 45, e aí o comecinho do capítulo 12 também, as ressurreições, inclusive. Só falta isso aí. E nós estamos numa configuração histórica hoje que eu creio que pode se cumprir isso. Por quê? Por isso tudo que eu expliquei para vocês. Há um suspense no ar. Quando vai acontecer isso? Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a alguns meses. Eu não sei quando vai acontecer. Mas, pastor, e se acontecer diferente? Bom, se acontecer diferente, nós vamos orar a Deus e vamos ver aqui a profecia. A gente tem que ter um cuidado. A profecia que ainda não se cumpriu, a gente não pode ser muito categórico. Vamos deixar que Deus é o dono da história. Ele que vai determinar. Mas eu creio que essa explicação que eu apresentei aqui, ela é muito condizente com o texto bíblico que nós temos, de literalidade, inclusive por causa do texto que Ellen White citou aqui. Ela coloca muito bem a questão da guerra com o capítulo 11 de Daniel, o final do capítulo 11. E eu creio que é assim que vai acontecer. Vamos aguardar. Se acontecer assim, nós vamos saber que a profecia se cumpriu. E, quando começar a acontecer isso aqui, pode ter certeza que vai ser bem rápido. Do verso 40 até o final aqui, não sei quanto tempo vai levar, mas não vai demorar muitos anos, não. Dez, vinte anos. Eu não acredito nisso nunca. Quando começar a acontecer, vai ser rápido. Os acontecimentos no mundo são rápidos, não é? No tempo do fim. Vamos orar a Deus e vamos aguardar. Vamos deixar que Deus continue dirigindo a história e, se tiver que acontecer, vai acontecer mesmo. O nosso papel é estar preparados, preparados para a volta de Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. E aqueles que estão ouvindo também pela internet, que Deus abençoe todos vocês, aqueles que vão assistir esse vídeo gravado, também, que todos possam fazer um bom proveito disso, possamos nos aproximar mais da palavra de Deus. É o nosso desejo de oração. Amém. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque estudamos, ao longo dessas semanas, as quatro visões proféticas de Daniel. E, agora, essa última, especialmente o final dela, que nós cremos que ainda está por se cumprir, nós queremos, ao Pai, colocar em suas mãos. Que o Senhor continue dirigindo a história desse mundo e nos dando segurança, conforto, e, quando as coisas acontecerem, que nossos olhos sejam abertos para ver, realmente, as profecias se cumprindo. Obrigado por isso, dê-nos uma boa semana de atividades e despeça-nos a todos agora, com a presença dos seus anjos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado.